A polícia investiga dois possíveis feminicídios na região de Campo Mourão. Ontem à tarde o corpo de uma mulher foi encontrado boiando no rio Supador, que fica perto da PR-487 em Louisiana. A vítima aparenta ter cerca de 40 anos e ainda não foi identificada. A polícia encontrou grande quantidade de cabelos nas proximidades. Também ontem foi encontrado o corpo de Silvana da Silva em Ubiratã. A mulher apresentava diversos hematomas. Foi no bairro Josefina 2. A polícia está investigando esses dois casos.